Acabamos de chegar na cidade de Passa e Fica. Semana passada estivemos aqui visitando a comunidade aqui Barra do Geraldo. Uma situação terrível, problemas hídricos que aliás todo o Rio Grande do Norte vem sofrendo há décadas. Nós temos cidades, bairros que ficam 11 meses sem água nas tornias. Visitamos essa comunidade e ouvimos o apelo, o choro, a tristeza, o lamento daquela população que vinha sofrendo há dois meses com falta d'água. E hoje retornamos e vamos visitá-los, vamos ver se teve resultados, se a água chegou nas torneiras. Querido, fica ligado. Fica ligado aqui no canal Nordeste TV. Se não estiver inscrito ainda, inscreve-se no canal, inscreve-se no canal, ativa o sino de notificações. E vamos avançar sempre. Vamos em busca de uma resposta. Fica aqui. E vamos agora até a Barra do Geraldo, ouvir a população, saber se essa água chegou em suas torneiras. Vamos lá. Vou tomar banho, se Deus quiser. Esse cabelo é em comemoração a Lula? Não, não. Eu não gosto de Lula, não. Naquela mesma noite já começou a chegar. Na mesma noite. Foi mesmo? Foi. Não chegou aqui em casa na mesma noite, mas ali na Barra de Barra. Já deu banho. Quer dizer que a água já chegou por aqui também, Sabrina? Chegou, graças a Deus. Porque aí está rápido. Etono. Tira-feira de Barra do Saludовá. Etono. Etono. Tira-feira da Santa próxima noite. Deixa eu se preparar aí pra Ficar rapidinho, cara, né, tia? Olha Há uns 10 dias estivemos aqui, né E mostramos os reservatórios da Dona Ana Mendes Tudo vazio, vamos ver como é que se encontra agora A sua cisterna, os latões aqui, os seus reservatórios Boa tarde, tudo bom? Dona Ana, tudo bem, Dona Ana? Muito obrigado por nos receber aqui Tem alguma novidade pra gente? Então vamos lá, né? Naquela mesma noite já começou a chegar Na mesma noite Foi mesmo? Foi, não chegou aqui em casa na mesma noite Mas ali na barra de baixo já tinha Aí depois ficou uns 3 dias 100 Aí depois... Tá caindo agora o barulhozinho? Pera, 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 pera Eita que benção Olha aí o barulhozinho da água caindo aqui Dona Ana, agora tá feliz Olha aí, gente Tá fraquinho, mas já encheu, né? É Já encheu Tá, tá cheio Agora Aqui dá quantos mil litros essa cisterna? Acho que é uns... Quantos mil litros, velho? 15 mil litros Já tá cheio, graças a Deus Graças a Deus Tomara que pelo menos de 30 em 30 dias continue vindo, né? Porque se vir a 30 dias tá bom Estamos aqui nas terras da dona Ana Mendes Que nos recebeu com muito amor Aqui tem de tudo, né? Ela cria de tudo aqui É galinha, é porco, é cavalo, é tudo? É, tem ali o cavalo, tem bichinho ali Pelo menos dá pra dar água pros bichinhos, né? Pra não morrer de fome, né? Aí, mas assim, agora tá caindo em retipota Mas não tá usando da barragem Barreiro É, daqueles barreiros lá que vocês olharam Mas agora graças a Deus Tá feliz Oh, tô muito feliz Por mim e pelos outros também, né? Que não tinha Aí disse que ontem começou a subir pra barra de cima Né? Que tá na barra de baixo, encheu Agora tá lá Isso é uma glória Pra nós, é, graças a Deus Foi logo depois da matéria? Na noite A gente não foi feito às 4 horas da tarde Às 8 horas da noite já começou a cair água O que será, então? Não sei Quem era culpado só Deus sabe, né? Mas o importante é que chegou Chegou Isso é que importa Valeu a pena a gente se reunir E conversar E a pessoa que não tava mandando Teve consciência do que estava acontecendo, né? Porque realmente nós tava precisando A união faz? Com certeza A suca ou... A união faz açúcar ou faz a força? Faz a força, graças a Deus Tô muito feliz mesmo Por mim e por todos Que tava todo mundo aqui Na barra de geral Tava uma tristeza Chega a gente Se desesperando Por a questão da água Porque a água é tudo na vida da gente, né? A energia se faltar Mas você No dia tá claro De noite você vai dormir Mas a água Acendo uma vela Um cadinheiro Mas se falta água Deus o livre Falta tudo Porque é pra bebida É pra comer É pra bicho É pra tudo É a vida Né? Então é isso Obrigado Essa é a barra do Geraldo Olha aí São muitas famílias Muitos moradores Que residem aqui Tudo bem Boa tarde Vocês estão caminhando Ou vão trabalhar? Caminhar É isso Diz uma coisa Já chegou água? Na minha casa já chegou Já chegou? Chegou esta noite Diz a senhora? Na minha casa não chegou Porque não tem água encanada Ah Não chegou porque não tem água encanada Mas na sua já chegou Graças a Deus Tá bom Passear pra depois tomar banho, né? Já tinha dois meses Que não tinha água lá em casa Agora chegou Agora chegou Agora tomo alegre Pra tomar banho Se Deus quiser Esse cabelo é em comemoração a Lula? Não Não Eu não gosto de Lula, não Não E a senhora? Comemoração a Bolsonaro? Não vai ver Não é? Tchau Que isso? Tá sério Tá sério Ah, é grande a barra, viu? Essa família aqui é uma família que tem passado por dificuldades, né, em relação à saúde. Dona Avani, a água já chegou em suas torneiras? Já, graças a Deus, encheu tudo. Encheu tudo? Tudo, graças a Deus. Tá feliz agora? Graças a Deus. Graças a Deus, estamos todos felizes aqui. Porque a coisa tá feia, viu? Tá feia? Meu filho, pelo amor de Deus, aí, se não fosse a... O menino, meu filho, arrumou o carro lá do Fernando e foi buscar uma carrada d'água lá na Mava, não sabe? Onde nós tem um terreninho, aí tem uma água, um barril bem limpinho, que eles limparam, a água limpinha. Aí trouxeram, era a nossa... Foi a salvação. Foi a salvação. Porque ninguém tinha gosto de roupa, nem nada, viu? Que coisa linda, gente. Tá botando os bebezinhos pra dormir, já deu banho, quer dizer que a água já chegou por aqui também, Sabrina? Chegou, graças a Deus, porque tá tudo seco a gente ter que comprar água. É. Agora encheu tudo? Tá tudo, cheio na minha casa, na casa da minha sogra, graças a Deus. Eita, rapaz, o seu Nazareno tá na ativa aqui, limpando o barreirinho dele aí. Na expectativa, né, seu Nazareno? Olha aí. A água já normalizou aqui pra você? Ô, no mesmo dia, os cabaços sombrados soltaram o água doidado aí, viu? A cidade tá tudo cheio lá, vamos lá olhar? Bora. Bora olhar, olhar. É o tipo da gente aí, ó. Olha aqui a caneta, a caneta aí. O cantal dele é grande, né? É. Isso é bom demais. Isso é o saudão dele aqui. Isso é maravilhoso, né? Isso é assim como nós. Eu vou lá embaixo, você se vê, quando vier, eu só queria pensar. É, eu sou a pimenta, é? É, eu sou a pimenta. Olha lá, Tiago. Uma lagueta? Sim, é. Olha lá, olha lá. Agora, tu que não tá enxergando, né? Olha lá. Mais não, tô vendo, pô. Olha lá. Não, olha aí. É uma meia doura. Tem gosto de pimenta aí. Vai lá de tudo, viu? É, também é muito bom. Apresentando os... Como é o nome deles? É, a criança chama Preta e aquela princesa. Ah, a princesa. A princesa gostou do Tiago, não, viu? Não, ele não pode não. Ele pode brincar as unhas. Fica em pé. Tá vacinado já aqui, ó. Tá, tudo. Se ele me moreu, ele morre. Tá, eu vou gostar, pô. Tá, eu vou gostar, pô. Tá, eu vou gostar, pô. Tá, eu vou gostar. 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 E aí, a água chegou? Vou, graças a Deus. Tá tomando café ali, né? Que eu vi, né? Quem foi que me deu o giri-mum? Foi ela, foi? Eu, giri-mum primeira, viu? Minha esposa disse que foi o melhor giri-mum que ela comeu em toda a vida dela. Hum, graças a Deus. Graças a Deus. Olha lá, Tiago. Mostra a cisterna lá. O senhor Nazareno, tudo bom? Tudo bom. Agora manda pra governadora aqui. Ah, governadora. Governadora. Governadora Fátima, o povo precisa d'água, governadora. Então, tem quantos mil litros aqui, senhor Nazareno? Quantos caminhões pipa aí? Aí tem uns 12 mil litros. Nossa, então tudo cheio, como o nosso povo merece. Até os cachorrinhos tão felizes aqui, ó. Tudo de plantão, querendo comer o biscoito da menina. Ah, é. Outra cisterna, vamos lá. Vamos mostrar. Olha aí, mais cisterna cheia aqui. Olha que benção. É benção demais, né? Uma benção muito grande. Tá bom. Boa tarde. Boa tarde, querida. Então, só ouro, como diz meu irmão. Só ouro. Tem uma benção muito grande, viu? Comeu a pava? A pava ainda eu não comi, não. A pava é boa, viu? Tem mais ainda? Tem. Tem outra. Mais uma cisterna aí, ó. Eu vou me prevenir. Ainda tem um açude lá embaixo, né? Ainda tem um açude. Olha aí que maravilha, gente. Isso aí, viu? A voz do povo é a voz de Deus, né? O poder manda do povo. O povo não pode se cuvar, não pode se calar. É direito seu reivindicar. E antes que alguém pense que tem a ver com política partidária, nada a ver. Aqui, a nossa luta é pelo povo, de um modo geral. Então, todos os partidos aqui são bem-vindos. Ninguém está lutando contra partido de ninguém. Não é isso, senhor Nazareno? Isso aí. No nome de Jesus. Tem vindo que não gostou? Ah, isso aí vai ficar em paz, fica pra cá. Eu digo, é você que diz. Mas quando chegou a água, eu disse, ah, rapaz, chegou. Eu disse, chegou? Você não chegava? Você é falador, rapaz. Você não tem fé em Deus, não. Você tem que ter fé em Deus. Ô, banana, rapaz, é bom. Vamos fazer aqui um intervalo, tá bom? A gente volta daqui a pouco. O Tiago está ocupado agora, não é, Tiago? Comei banana com café agora. Agora ele vai fazer exatamente a copa feira de vocês. Todo mundo aí, ó. Mas você quer a friteira, pra você vir pra menina, vem, rapaz. A cinegrafista ali é fera, né, Tiago? É, é ela, né? É, contratar ela pra trabalhar aqui em Barra Geraldo. Vai ser contratada pra comprar os meninos aí, ó. Malu, café. Dona Zefinha está fornecendo um café pra nossa equipe aqui. Escapar, muito obrigado, tá? De nada, meu filho. Isso aqui não é obrigado, não é de graça. Ah, tá, né? Toda semana a gente volta, né, Tiago? Quando quiser voltar, bora café. Jiri, um permito pro Tiago, hein? É, um pro senhor e outro pra Tiago. Merece? Merece demais até, que ele tá ali ajudando o senhor, pra quem tá filmando, que ajudou nós. Ainda tem batata. Ainda tem batata ali, lá é pra o senhor e Tiago. E tá tudo bem, viu? Pois é. Só temos que agradecer, a produção agradece. É, graças a Deus. Tá chegando mais aí, hein? Muito bem, eu quero agradecer a população que nos atendeu, que nos recebeu com muito carinho, com muito respeito. Eu gostaria, eu gostaria de deixar claro que o nosso trabalho é um trabalho em prol da nossa população. Assim como diz lá o artigo 1 da nossa Constituição Federal, de 88, todo poder emana do povo. Quando o povo quer, o povo tira, coloca, o povo protesta, o povo reivindica os seus direitos. Ninguém pode contra a nossa população. Então, respeito todos os políticos, todas as pessoas dessa cidade, independente seja situação ou oposição. Pra mim, todas as pessoas são iguais, ninguém é melhor nem pior. De uma certa forma, eu quero agradecer a sua audiência, quero agradecer a todos que têm nos acompanhado aqui, por esse canal Nordeste TV, e eu espero que a nossa matéria, a nossa reportagem tenha sido positiva pra todos vocês aqui, falando de A ou de B. Só chegamos até aqui, pelo convite da população. Eu só vim até aqui, porque toda a população da Barra do Geraldo nos fez o convite. Então, eu devo o meu agradecimento a essa população, que acredita no trabalho desse canal. Nordeste TV, com retransmissão da TV Gazeta Popular do Estado, do Rio de Janeiro. Até a próxima! Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri